Verbo to be, futuro Eu estarei ocupada amanhã I will be busy tomorrow Ele estará cansado semana que vem He will be tired next week Ele não estará aqui amanhã He won't be here tomorrow Nós não estaremos aqui semana que vem We won't be here next week Você vai estar ocupado amanhã? Will you be busy tomorrow? Will you be busy tomorrow? Eles estarão lá mês que vem? Will they be there next month? Will they be there next month? Ela não vai estar aqui o ano que vem? Won't she be here next year? Eles não vão estar ocupados amanhã? Won't they be busy tomorrow? Eles não serão meus amigos They won't be my friends Você não vai ser meu amigo? Won't you be my friend? Vai estar quente lá amanhã It will be hot there tomorrow Será um ótimo final de semana 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 Obrigado.